O que é um segmento, para quem está acompanhando a gente aqui e não está familiarizado? Segmento é um trecho que liga do ponto A até o ponto B. Então você, como um atleta, você pode criar um segmento ou você pode passar por segmentos que outras pessoas já criaram. Então eu passo por eles e eu acabo ganhando medalhinhas, ganhando PR, RPs em alguns trechos. Eu, como uma assinante, tenho mais acesso a mais informações que estão ali. Eu tenho acesso a todo o quadro de leaderboard, de liderança. Eu consigo saber como é que eu estou posicionada naquele segmento. Se eu fui a décima pessoa mais rápida, ou a quinta mais rápida, ou a centésima. Inclusive via gráficos isso. E aí é super legal que eu consigo acompanhar exatamente as pessoas que estão na minha frente ou atrás de mim. Assim eu consigo me manter motivada e consigo também, acho que uma motivação eu comigo mesma, sabe? Claro que é super legal a gente estar sempre se motivando com a comunidade, tentando dar o melhor ali. Mas eu tentando melhorar. Então se eu sei que tem aquele trecho que eu vou passar por ele, e que eu fiz aquele quilômetro, sei lá, 5 por 1, nossa, eu quero melhorar 5 segundinhos, sabe? Para eu melhorar naquele curto segmentinho ali, ou talvez num segmento um pouco maior. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma